Ano passado, em 2023, todo fã de animação ficou eufórico com todas as bombas que foram soltadas de animações que vão ser estreadas esse ano em 2024. Só que poucas pessoas se lembram que depois que a Disney comprou a Blue Sky, tiveram alguns anúncios de filmes que ainda poderiam acontecer, e dentre esses filmes estava justamente Hill 3. E isso é muito interessante, até porque quando a Disney comprou a Blue Sky, existiam alguns projetos que a Blue Sky ainda estavam quase que para desenvolver, ou já tinham todo o roteiro pronto, ou já estavam de fato no início da produção. E um desses filmes é justamente o filme que a gente vai falar aqui nesse vídeo para vocês, que é Hill 3. Será mesmo que Hill 3 ainda está em desenvolvimento? Será mesmo que Hill 3 vai ser lançado? Ou já cancelaram de vez esse filme? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo e vou te explicar o que pode acontecer nesse filme. Uma das coisas primordiais que nós temos que entender é que a Blue Sky ainda tinha o plano de fazer 3 filmes, e 2 deles seriam basicamente uma continuação das histórias anteriores. Um desses filmes todos você já conhece que é uma franquia gigantesca que se chama A Era do Gelo. Eles tinham sim um plano de continuação para essa franquia, mas aí que está o ponto. A gente não sabe se de fato pode acontecer um dia ou não pode acontecer. Mas o fato é que a gente não pode esquecer que a franquia A Era do Gelo é muito bem consolidada no mercado do audiovisual, ainda mais das animações, e tem um público gigantesco esperando uma continuação. Então a Disney que não é bobo e nem nada, provavelmente sabendo desses projetos e sabendo da consolidação desse projeto, esses projetos no caso, no mercado das animações, com toda certeza mais pra frente nós veremos sim uma possível continuação de A Era do Gelo, e aí eu vou fazer um outro vídeo explicando melhor sobre o que pode acontecer e se de fato esse filme ainda vai sair. Mas é provável que mais à frente, aí eu já não sei quanto tempo a gente vai ter que esperar, mas é muito provável que sim, haja uma continuação, mas eu não sei quando. Mas pode ser que aconteça, até porque A Era do Gelo é uma franquia muito bem consolidada no mercado. E o filme Rio não é muito diferente, conseguiu atrair muito o público brasileiro, as pessoas do mundo todo ficaram encantadas com esse filme, é um filme bom, com uma história boa, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo um pouquinho sobre a história do Rio ser muito interessante, né, essa franquia ser muito boa, mas o ponto de fato que tem mais relevância é essa atração do público por essa franquia. E é como eu disse pra vocês, a Disney comprou a Blue Sky com algumas franquias já bem consolidadas no mercado das animações, e com o Rio não seria diferente, é muito provável que sim, eles anunciaram que Rio 3 estaria em desenvolvimento, mas ainda não anunciaram nada do que de fato vai acontecer, ou mostraram alguma imagem pra gente, ou principalmente algum trailer. Então infelizmente muitas coisas que a gente sabe ainda estão incertas, a gente não consegue de fato adivinhar o que de fato vai acontecer. E o anúncio oficial que deixou ainda muito mais evidência, com muito mais atenção pra esse projeto, foi em 2022, eles fizeram de fato um anúncio oficial sobre a continuação de Rio, que no caso é Rio 3. Só que tudo estava se encaminhando pra ser lançado esse filme em 2023, mas por conta das questões da greve e tal, eles puseram um pouquinho mais pra frente. E aí surge um gigantesco ponto de interrogação na nossa cabeça, porque a gente não sabe se esse filme vai ser lançado esse ano em 2024, ou se ainda eles vão fazer alguma coisa a mais pra lançar esse filme em 2025. O fato é que com o anúncio desse filme a gente consegue entender que a Blue Sky já estava muito adiantada nesse projeto, e já tinha intenções com ele. Com a Disney comprando a Blue Sky por completo e literalmente os seus projetos que estavam em desenvolvimento, é muito provável que a Disney possa sim dar continuidade dependendo da atenção do público, sabe? E aí que entra um ponto crucial, existem filmes que ainda serão lançados esse ano, e filmes de animação que literalmente conseguem trazer muito público pro cinema, como por exemplo Kung Fu Panda 4, nós teremos também mais pra frente o Meu Malvado Favorito 4, que promete trazer o Vector talvez de volta. Existem algumas animações que estão muito bem consolidadas e que serão lançadas esse ano, e você pegar a Rio 3, que também é uma franquia consolidada, e jogar nesse ano, onde provavelmente vai ser um ano muito gigantesco para as animações, pode ser que ele se perca em algum momento, até porque se ele for concorrer com outros filmes, as pessoas podem decidir assistir os outros e não esse. E uma das coisas que me chamou bastante atenção quando eu estava fazendo as pesquisas para esse vídeo, foi que em todas as pesquisas que eu li, tinha sempre alguém falando que provavelmente esse filme tinha a intenção de focar mais no Nico e no Pedro. E aí que chega um ponto super crucial, porque com essa incerteza do que a gente não sabe de fato o que vai acontecer, a gente tem que lembrar de outro filme que também era da Blue Sky, mas que foi lançado pela Disney, que não sei se você lembra qual é, mas se chama Buck, ou melhor dizendo, A Era do Gelo, As Aventuras de Buck. E que você lembra que esse filme não foi tão interessante assim, né? Se a gente for pegar e lembrar de novo. Esse filme do Buck estava assim nos planos da Blue Sky antes de ser vendido para a Disney, então não é uma ideia toda da Disney. Eles produziram, eles lançaram e tal, e não ficou tão interessante assim, se você lembrar de muita coisa que acontece naquele filme. Mas é muito provável que eles não façam isso com o Hill, eles não vão de fato pegar o Nico e o Pedro, colocar eles como protagonistas do filme, não dá certo. Não dá certo. Pode ser um filme legalzinho, pode ser interessante em algum momento, mas não dá certo. O enredo de fato do Hill é das duas ararinhas azuis e tal, isso e aquilo outro. Não tem como você fazer outra coisa, não mude isso, deixe do jeito que tá. Porque fizeram isso com o Buck, era para ter colocado só As Aventuras de Buck, não A Era do Gelo, As Aventuras de Buck. Porque A Era do Gelo já é uma franquia muito bem consolidada no mercado das animações. Então você coloca A Era do Gelo, As Aventuras do Buck, para tentar de alguma forma trazer o público para falar que é um filme da Era do Gelo, mas não é assim, né? Uma das coisas que eu fui analisando nessa possível sequência de Hill, foi que no primeiro filme de Hill, eles basicamente fizeram aqui no sudeste, que é no Rio de Janeiro. Eles partiram no segundo filme, Hill 2, para a floresta amazônica, lá no norte. É muito provável que a próxima sequência de Hill 3 se passe lá no nordeste, provavelmente no estado da Bahia, Pernambuco, por ali, sabe? Mas é isso, eu não sei de muita coisa sobre o que pode acontecer nesse filme. Ele foi anunciado em 2022, para ser lançado em 2023, mas por conta das greves não aconteceu. Será mesmo que esse filme de fato já está quase que pronto, ou ele está ainda em desenvolvimento, ou ele já está pronto e só estão esperando o momento certo para divulgar esse filme? Nós não sabemos, mas estou aqui para analisar tudo o que vai acontecer e se lançar esse trailer, eu venho aqui reagir para vocês, beleza? Então se você, assim como eu, também está esperando o terceiro filme de Hill, deixe aqui um like, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a gente. Ah, e mais uma coisa, não se esquece, deixe aqui nos comentários o que é que você está esperando de Hill 3. Será mesmo que esse filme vai ser bom, vai ser ruim? Se eles colocarem o Pedro e o Nico como protagonista, você acha que tem como ir para frente essa narrativa? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Deixe o seu like aí e não esqueça de se inscrever no canal de novo. Tchau!